Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você faz um chanfro em uma peça ou seja, na verdade é uma maneira de se fazer chanfro em uma peça essa primeira maneira, ou esse primeiro modo de fazer esse processo é mais simples, já que ele já utiliza um recurso que já tem aqui no programa nesse caso o programa em questão é o Aspire e a gente ainda consegue ter um certo controle sobre a peça em outros vídeos eu farei outras alternativas também para fazer esse chanfro a princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook é o grupo CNC em ação, voltado para assuntos relacionados a CNC router de uma maneira geral programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá e caso você não esteja vendo no canal do Youtube também, que é o canal CNC em ação já que eu também costumo postar no canal feito de madeira e puder dar uma força lá também eu agradeço agora caso já esteja no canal, se puder se inscrever também eu agradeço então vamos lá, essa primeira alternativa aqui que a gente vai utilizar vai ser um recurso que já está presente no modelar e para que se chegue ao resultado depois na execução lá na máquina se utiliza o processo de usinagem 3D então vamos iniciar aqui o processo novamente então a princípio a gente começa desenhando desenhando a nossa peça e observe que aqui eu desenhei por exemplo aqui é um quadrado de 20 por 20 no caso 200 por 200 estou mencionando 20 centímetros por 20 centímetros ou poderia ser 200 milímetros por 200 milímetros porém com canto redondo eu acho que isso é o básico todo mundo já sabe desenhar aqui um quadrado com cantinho redondo é simplesmente entrar no quadrado aqui desenhar retângulo mas aí a gente vai entrar com medidas exatas aqui do do quadrado aqui colocando 200 por 200 vai ficar um quadrado e quando você quiser que seja redondo o canto você seleciona aqui pode ser redondo externo e daí vai fazer esse arredondado assim ou pode ser até mesmo redondo interno para alguma aplicação poderia ser assim aí você coloca o raio aqui o raio ou seja, o raio é a metade do círculo que ele formaria aqui no cantinho por exemplo quando está com o raio 20 significa que se eu desenhasse aqui um círculo de de 40 40 milímetros será o exato aqui para ele encaixar no cantinho está vendo? então ele pega o raio o raio é metade do tamanho do círculo que você quer fazer como referência aqui então aqui a gente tem esse quadrado com cantos redondos e ele tem um raiozinho 20 agora vamos partir para o chanfro nessa primeira opção a gente vai utilizar o que seria o recurso modelar ele vai fazer isso de forma automática existem algumas possibilidades que a gente vai controlar ali o tamanho desse desse chanfro profundidade altura e coisas do tipo então a aba modelar no programa Spire ele está aqui no cantinho aqui tem o layout aqui do coisa mas o mouse está aqui está vendo o mouse logo aqui embaixo pode ter escrito modelar modelar vamos vir aqui na primeira opção a criar forma a partir de vetores vai abrir essas opções aqui e para fazer a utilização para fazer o chanfro utilizando uma dessas ferramentas seleciona o vetor aqui e a opção é essa do meio que forma aparecendo essa pirâmide isso aqui é para formar um perfil angular isso aqui é o perfil plano e isso aqui é o perfil curvo que seria o arredondado nesse caso aqui do chanfro chanfro reto vamos fazer ele com base nisso daqui perfil angular aqui a altura da base é se tipo você já quiser modelar a peça e tipo assim vamos supor vai ter a parte do chanfro mas vai ter um degrauzinho que seja que seja tipo uma parte reta mesmo reta aí você pode dar ou um altura da base aqui tipo assim 5 milímetros daí ele já vai subir 5 milímetros do tamanho da forma e depois a partir disso faz o chanfro ou opcionalmente depois você pode utilizar o perfil plano aqui só para elevar a forma também vai funcionar das duas maneiras mas nessa primeira situação vamos focar só no chanfro mesmo agora aqui logo abaixo tem as opções aqui ó que é essa altura final tá vendo que aqui em cima tem ângulo né ângulo vamos mudar aqui vamos deixar um ângulo de 41 graus aqui você pode tanto movimentar pela pela barrinha quanto digitar um número que vai ser o que a gente vai ter que utilizar porque também vai entrar uma outra situação que eu já vou mencionar logo mais vamos deixar exatos 40 aqui e vamos dar uma olhada aqui na vista 3D quando eu deixo aqui ó sem limite sem limite se eu deixar sem limite ele vai obedecer apenas o ângulo que eu estou colocando é um ângulo de 40 tá vendo ó o que ele criaria dessa maneira então não tem limite para a altura aqui eu simplesmente eu tenho o desenho eu tenho o meu vetor só que deixa eu só ajeitar aqui a posição para ficar melhor para visualizar só que ele só obedeceu para fazer esse perfil angular apenas o ângulo o ângulo de 40 então ele vai juntar lá em cima formando aqui ângulos de 40 essa segunda opção aqui ó limitar a altura se você selecionar isso daqui você insere um valor um valor e ele vai seguir ainda o ângulo aqui ainda é um ângulo de 40 só que se vocês observarem aqui ó a mesma coisa que eu tivesse fatiado tá vendo pode ver que não vai mudar muita coisa aqui ó eu tenho aquele sem limite quando eu coloco limitar a mesma coisa que eu fatiasse aqui ó eu só fatiei um pedaço então eu sei que da base da onde começa o ângulo até em cima o máximo é 15 mas ainda é um ângulo de 40 que eu tenho nesse cantinho aqui ok então seria esse recurso aqui isso é a maneira de você limitar a altura desse chanfro então poderia ser qualquer altura obviamente você tem que respeitar os limites do equipamento se vai ser chanfro se vai ser usinado por exemplo não adianta você fazer um processo que tenha uma capacidade maior do que a capacidade da sua fresa trabalhar tá então seria aqui o limitar a altura e por fim é pra escalar até a altura exata quando você escala até a altura exata aí acontece o seguinte ele vai pegar toda a dimensão aqui todas as dimensões do desenho e vai fazer com que lá no centro do desenho ele vai obedecer esse limite aqui que a gente está colocando dessa maneira é o escalar tá vendo ele vai escalar até aqui só que daí já não tem tanta aquela referência do ângulo ele está utilizando mais a referência do desenho todo pra tentar chegar nisso tá ok então veja as diferenças então acho que ficou fácil de entender sem limite ele considera só as dimensões do desenho sem limite vou aplicar tá então o controle obviamente com cálculos a gente conseguiria chegar aqui na altura que se tem aqui por exemplo se fosse de 45 um ângulo de 45 provavelmente aqui no centro teria 20 centímetros de altura aqui 40 é um pouco menos vai ficar com menos um pouco menos que isso limitar a altura é fatiar obedecendo o ângulo e escalar até a altura que a gente define aqui ele vai fazer uma rampa sendo que lá no centro vai ser o ponto mais alto e vai ter essa medida só que agora aqui vai entrar uma outra situação eu tenho meu vetor eu tenho aqui meu vetor mas eu quero que mais ou menos esse chanfro aqui que seria o o esse limitar a altura aqui tá vendo limitar a altura eu quero mais ou menos esse limitar a altura só que eu quero que se eu contar da beirada até uma certa medida eu quero que essa parte seja chanfro e aí como eu faço isso vamos supor que eu queira ter 5 centímetros aqui de área de chanfro então pra fazer isso a gente precisa descobrir qual é esse ângulo daria pra fazer isso através de cálculos matemáticos só que aqui no programa também tem uma maneira simples e eu vou explicar pra vocês como que você descobre o ângulo se você quisesse por exemplo eu quero que saia da lateral e esse chanfro ele avance até uma determinada medida até 5 centímetros então vamos ver como que a gente vai fazer nesse programa no programa aqui pra fazer isso e pra determinar esse chanfro vai fazer exatamente o que eu fiz aqui olha isso daqui eu desenhei aqui um retângulo e esse retângulo ele tem as medidas de referência pro meu chanfro eu sei que eu quero que ele tenha 15 de altura e ele tenha ele tenha 50 de comprimento então o meu chanfro se eu olhasse ele de perfil tracei aqui uma diagonal aqui no meio do retângulo ele teria essa dimensão aqui considera olhar só isso daqui agora esse ângulo e isso daqui então é isso que eu preciso e pra descobrir qual é esse ângulo pra gente aplicar lá no recurso modelar você vai vir simplesmente aqui como se fosse desenhar aqui uma criar polilinha ou criar uma reta clica bem no cantinho do do retângulo vai puxar a linha e vai colocar lá no outro cantinho tá vendo ali que ele tá dando ângulo esse azinho que tá ali pode ver que aqui até não tá dando certo porque tá quando a gente dá um zoom perceba que a reta que eu coloquei não tava lá mas vamos puxar bem aqui tá vendo o ângulo que ele tá dando a 17 então o ângulo pra que numa altura de 15 milímetros eu tenha 50 de comprimento tem que ser um ângulo de 17 graus tá vendo agora vamos aplicar na prática isso então agora eu vou selecionar aqui o vetor selecionar o vetor vou voltar aqui pra aba modelar novamente aqui criar forma perfil angular só que agora aqui a gente vai inserir aquele ângulo exato o ângulo de 17 graus vamos limitar a altura até 15 que é a altura que eu quero que a peça tenha vou deixar aqui na vista 3D e vamos aplicar e aqui eu teria a minha peça tá a minha peça que ela tem aqui esse chanfro esse chanfro exatamente aqui obedecendo aqueles 5 centímetros que eu queria ok óbvio que aqui não é perfeito talvez tenha uma imperfeiçãozinha que exija fazer uma correção manual aqui nos cantinhos já que a gente tá falando aqui de cantinhos redondos vamos só simular aqui se fosse quadrado tá o quadrado ele conseguiria fazer de maneira perfeita o redondo exigiria ali um acabamento manual mas seria coisa mínima vou voltar aqui vou selecionar ferramenta ferramenta quadrado aqui vou deixar reto vou aplicar agora ele tem cantinhos retos vou voltar pra ferramenta modelar criar forma sem limite tá o ângulo de 17 também e vamos aplicar tá aqui ele aplicou um por cima do outro mas aí fica pra também dá pra referência que eu mencionei eu vou apagar um e daí vai ver que fica certinho mas aqui nesse cantinho pode ver que existe uma pequena diferença esse que tá por baixo aqui ó foi aquele que nós criou anteriormente criou agora na verdade e essa diferencinha aqui que eu tô falando se for cantinho redondo depois vai ter que fazer um acabamento aqui vamos voltar aqui deixa eu só apagar pra ficar perfeito vou apagar este esse primeiro aqui tá vendo porque se fosse um quadrado se fosse um quadrado aqui o programa ele consegue fazer perfeito o cantinho consegue fazer perfeito se for com o canto redondo vai ter que ter depois a necessidade de um acabamento manual e por fim criou a peça vamos pôr é isso exatamente que eu quero aí eu vou vir aqui criar os percursos sendo que esse tipo de processo ele vai ter que ser feito por usinagem 3D lembrando sempre que dependendo da profundidade isso é aconselhado em quase todas as situações faça também aqui ó o desbaste 3D deixa eu entrar aqui na simulação já tinha algo mas vamos reiniciar a simulação é apagar esses dois então desbaste 3D ele tem digamos assim como objetivo remover um excesso de material remover um excesso de material pra que quando você for utilizar a fresa de acabamento que sempre vai ser uma fresa mais fina consequentemente também uma fresa mais cara ela só remove uma casquinha de material pra fazer ali a finalização então vamos simular aqui ó que eu estivesse utilizando uma fresa reta de 6 milímetros vou vou fazer aqui um desbaste vou utilizar o recurso de desbaste aqui pode utilizar entre varrimento ao longo de x ao longo de y cada um calcula e vou executar como aqui é uma forma reta até já chega num resultado bem aceitável mas aqui a gente tem a situação que eu utilizei uma fresa bem grossa pra não ter preocupação com quebra nem nada pra remover uma quantidade de material aí depois eu venho criar o percurso de acabamento e entro com a fresa mais fina que eu tenho mesma coisa aqui agora eu vou simular como se fosse com uma fresa ball nose de 3 milímetros se fosse uma peça que exigisse um super acabamento poderia ser uma fresa cônica que tem a ponta de 0.2 0.1 mas óbvio que processos vão demorar muito mais tá e e vou calcular tá vendo agora ele calculou olha o tanto de linha de percurso que tem deixa eu só tirar mais e aqui ó tá vendo esses riscos que tem aqui e tal e tudo mais é porque a gente utilizou uma fresa bem mais grossa pra fazer o desbaste e agora a gente vai vir com a fresa de acabamento tá vendo aí ela dá aquele acabamento perfeito precisa de mais perfeição no acabamento diminui mais o passe da fresa aqui ó o passe lateral aqui já tá com o passe praticamente mínimo 0.48 é a peça já vai beirar a perfeição mas é porque eu tô dizendo às vezes na sua se tivesse um milímetro daí tipo você tem que ir reduzindo aumenta o tempo de trabalho mas aumenta a qualidade do resultado final ok deixa eu só não vamos fechar aqui e por fim a gente teria aqui ó o nosso chanfro feito agora eu vou só separar do material então aqui por exemplo aqui seria um material de 20 milímetros foi trabalhado 15 e tal agora eu só vou separar ele do material vou vir aqui vou colocar profundidade de 20 calcular e agora aqui vai sobrar só o resultado tá vendo então aqui eu teria o chanfro o chanfro aqui nos cantinhos nesse caso agora aqui já é a peça reta peça reta que ela consegue dar esse acabamento perfeito feito no canto se fosse uma peça com canto redondo daí o programa ele simula com aquela diferencinha só nos cantinhos aqui então eu executaria a peça se fosse redonda mesmo depois eu viria com a lixinha e acompanharia já o ângulo que tem aqui e daria um acabamento no cantinho mas seria a peça feita ok então é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos e novamente caso não esteja vendo no canal CN100 em ação e puder dar uma força lá eu também agradeço falou